Olá, amado! Permita-me partilhar uma reflexão consigo sobre o deserto. Vamos ler Salmos 78, 52? Diz o seguinte... Mas fez com que o seu povo saísse como ovelhas, e os guiou pelo deserto como a um rebanho, e os guiou com segurança e não temeram, mas o mar cobriu os seus inimigos. Uou! O mar cobriu os seus inimigos. Glória a Deus! Amado, hoje quero te dar uma palavra sobre a questão de estarmos no deserto. Você acha que está no deserto? Você está a passar por dificuldades? Você pode se perguntar, o que é o deserto? Bom, o deserto é um lugar de provações, o deserto é um lugar de escassez, o deserto é um lugar onde encontramos dificuldades. O deserto pode ser um lugar de tristeza, de portas fechadas, pode ser um lugar de debilidades. O deserto é um lugar de luto, é um lugar de grandes perdas, grandes tristezas. Enfim, o deserto é um lugar onde a gente não quer estar, mas onde às vezes é necessário e precisamos de estar. Às vezes precisamos de passar pelo deserto. Bom, na verdade é difícil, no momento em que estamos a passar pelo deserto, é difícil sabermos porquê estamos a passar por esse deserto. Na hora sim é difícil e se calhar, e muitas vezes nós nunca chegamos a saber exatamente porquê que Deus permitiu ou permite certas coisas acontecerem na nossa vida. Mas se formos a ver alguns relatos da Bíblia, podemos aprender algumas lições e podemos presumir do propósito pelo qual, se não permite, passarmos pelo deserto. O deserto pode ser visto como um lugar de preparação. O deserto é um lugar de submissão. O deserto é um lugar de entrega. O deserto é um lugar de renovação de mente. O deserto é um lugar onde nós podemos, temos a oportunidade de saber, de conhecermos a vontade de Deus para a nossa vida, para o momento que estamos a passar. Podemos saber o passo, o próximo passo a ser tomado. O deserto é um lugar onde Deus também nos revela, muitas vezes, quais são as intenções do nosso coração. O deserto é um lugar onde nós somos moldados, onde nós somos afiados. Jesus passou pelo deserto 40 dias e 40 noites. Jesus foi tentado no deserto. E, portanto, Jesus podia, no meu ponto de vista, estar a ser afiado, preparado, de responder às tentações do inimigo. Jesus também foi tentado, passou pelo deserto, durante o tempo em que ele esteve no Gethsemane, antes de ele ir para a cruz do Calvário, ele passou por um momento de muita angústia. E este momento de Jesus, esse dia, este momento, foi um momento de deserto. Porque a Bíblia diz que Jesus transpirava sangue, de tão angustiado que ele estava. Portanto, ele estava a passar por um deserto. Mas, nesse deserto, ele até disse ao Pai, Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Tira de mim esse peso, essa responsabilidade, ter que me ver pela humanidade. Mas Jesus disse, com tudo, com tudo seja feita a tua vontade, Senhor. Portanto, Jesus se submeteu a Deus. O deserto é um lugar de submissão, é um lugar de entrega. Não vou dizer que é sempre, mas, muitas vezes, nós determinamos quanto tempo permanecemos no deserto. A atitude do nosso coração determina quanto tempo permaneceremos no deserto. Lembre-se que o povo de Israel ficou 40 anos no deserto por causa da má atitude do coração deles. E muitos deles não entraram na terra prometida por causa da má atitude que eles tiveram diante de Deus. Enquanto estiver no deserto, não reclame, não murmure, não retruque, não levante os punhos e maldize o céu. Não maldiga aqueles que estiverem a fazer mal. Enquanto estiver no deserto, não entre em desespero e não perca a esperança. Enquanto estiver no deserto, tenha uma boa atitude. Porque lembre-se que o povo de Israel, o que fez com que o povo de Israel permanecesse 40 anos no deserto, foi a atitude do coração deles, foi a má atitude que eles tiveram. Eles reclamavam e murmuravam. Eles diziam, Ah, tudo bem, éramos escravos no Egito, mas pelo menos lá tínhamos comida em abundância. Agora, enquanto estamos aqui no deserto, Deus só nos desce maná. Todos os dias é maná, todos os dias maná, maná, maná. Estou farto de comer maná. Não, não reclame, não murmure. Porque Deus, Deus, enquanto estives no deserto, Deus está atento a tua atitude, a atitude do teu coração. Amado, lembre-se que o deserto não é um lugar de permanência, é um lugar temporário, aonde Deus te quer moldar, aonde Deus quer te transformar, aonde Deus quer que tu te aproximes mais a Ele, que tu tenhas mais comunhão com Ele. E aonde Deus quer que tu confies nEle. Amém? Então confia no Senhor, tem fé, isto não vai durar para sempre, isto também passará e logo, logo, o teu canaã há de vir. Logo, logo, o que tu muito esperas há de acontecer. Confia no Senhor, tem fé, permaneça firme. Não se esqueça, permaneça firme, com fé no Senhor e com humildade no coração. Amém? Beijinho.